Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Porco, cara, o foda é que tem mapa pra caralho ainda, viado. Tem mapa que só desgraça pra gente ganhar ainda, tá ligado? É, tem que pegar, chegar, chegar a fadio, tá ligado? Olha, pegou. Vai tomar no cu, meu irmão. Rapaz, eu tinha jogado um negócio lindo. Dooo! Aaaaaaah! MECANIX De novo, de novo, velho De novo, foda Ali é foda Bora Tá ruim, tá ruim Fomos Quero saber ali, pô, pra inibir o bicho, tá ligado? Porra, velho Demorei Entendi Já era, passamos, passamos, passamos Essa fase é puta Porra, peraí, velho Caralho, velho Ei, ei, ei O foda, o foda realmente é essa estrela aí, velho Eu tô aqui, recuperando vida, morrendo, ganhando vida de novo Tá elas por elas, velho Tá, tá lá e cá, eu tô bem, eu não tô errado não Tô errado sim Foda, né, velho Caralho, me sei que peguei Foda E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou é time ou não é, tá ligado? Ali é pau. Porra, aí também é foto ganhando uma vida e morando 15. Vai, deu ruim mesmo, velho. E aí, como é que eu vou voltar ali, viado? E aí, como é que eu vou voltar? Pega não, não pega nem a pau. Eu tenho mais ou menos uma noção do que eu vou fazer ali, tá ligado? Uma noção básica! E aí, como é que eu vou voltar? Gostoso! E aí, como é que eu vou voltar? Porra, vai tomar no cu, velho! Agora fodeu, né, velho? E aí, agora... Estrumpou o jogo! Time, time é foda! Isso é um caralho, meu irmão. Ah, tomar no cu! Ai, tem que esperar ele chegar... Ah, mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Foda essa fa... Vé, rapaz, aquela parte ali de baixo que fodeu meu jogo todinho, velho. Filhão, pula nessa porra aí, filhão. 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 Filhão, pula nessa porra. Perdi. Perdi! Eu deveria ter ido logo, velho. Tem que aproveitar a chance do negócio, pô. Quando ele pular, alto, viado na desgraça. Já vou e buraco aí. Rato bem. As vezes eu faço pra minha mochada, tá ligado? Tipo, no limite. E pra agora? Caralho, foi quase! Entendi. Ousadia, amigo. Ousadia, alegria e felicidade. Caralho, que cabulação do cacete, viado. Vai tomar no cu. Se ligou? Se ligou? Quase, não pode parar. Não pode parar, porra! Calma. Esqueci, esqueci de pular, esqueci de pular. Me concentrei demais. Porra, como é que eu tô morrendo? Ele só em tocar o negócio, é veneno, hein? Porra, velho. Era pra pular. Era pra cair e pular de uma vez só, amigo. Era simples o procedimento. Opa! Opa! Essa aí foi de Michael Phelps, hein? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não consegui acompanhar. Meni no cu. Oha! Caralho! Que jogada! Que jogada sensacional! Que jogada sensacional! Pô, foi quase. Quase que eu perdi. O treino das 11. É foda, né, viada? É foda, né, velho? Vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Rapaz, que jogo filha da puta, meu irmão. Tá foda. Eu tenho que montar uma campana ali, tá ligado? Tem que montar uma estratégia. É, o foda é que não dá pro cara fazer o... Dá, pô. Dá sim, eu vou tentar. Eu vou, tá dizendo que você que eu vou? Vai, porque aqui é foda! Não vai, velho. Pior que não vai, não. Pior que não vai, tá ligado? Por quê? Porque tem a volta do bicho. Agora vai. Se não for agora, não vai mais nunca. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Eu vou direto, vou direto. Vou rujar, vou rujar. Foda-se. Vou rujar essa porra e foda-se. Já aprendi. Calma, calma, calma. Pô, para ali. Por que eu paro ali, velho? Era só para ter uma noção do tempo que o bagulho ia ficar, tá ligado? Só para ter uma noção. Como o negócio é eterno... Vamos fazer uma loucura muito doida aqui, velho. Calma, calma. Relaxa, relaxa, que agora é para a Operação Valkyria. Não, tem que dar um tempinho mesmo, tem que dar um tempinho mesmo, velho. Que foda que eu tenho que pular logo de início aqui. Caralho, que lindo! Caralho, faltou pouco. Faltou a Little Beat of Satan. Eu vou lá, eu vou perder tudo que é vida, mas não vou ficar ali, não. Aquele lenga-lenga do caralho, não. Eu vou, tá vendo você que eu vou? Cai sozinho, eu morro, sozinho, velho. Porra, velho. Rapaz, não sei nem para que porra eu me movimentei, velho. Pronto, felicidade e amor. Não, vou aqui mesmo, vou aqui mesmo, foda-se. É, dava para ir, não. Não dava para acompanhar o movimento, não. Não. Não, não dava para acompanhar o movimento, velho. Não, não dava para acompanhar o movimento. Essa fase é falta, velho. Rapaz, não vou passar dessa porra, não, velho. Estou dizendo a você que eu não vou passar dessa merda, velho. Eu não vou passar dessa merda. Não vou conseguir não, velho. Ai, vamos fazer o procedimento normal, bora. O normal foi merda! Porra, velho, vem de novo. Por que eu tenho vontade de pular dessa merda, desse ar, velho? Foda-se, velho. Foda-se. Não, não, não. Operação, operação Valkyrie, foda-se. Terceira. Então... Como é que pegou em mim ali o negócio? Não entendi Como é que pegou fogo ali em mim naquela hora, velho? Foda, tem umas horas que dá um lag mental que é foda Porra, meu irmão, quase consegui passar dessa merda uma vez, velho Duas, não é verdade, né? De novo, velho Caralho, rapaz, eu me odeio, velho Eu me odeio pra caralho Tamo junto, tamo junto Eu tenho que ir pra lá pra depois voltar, velho Tá ligado? Tenho que ativar um pra depois correr pro outro, velho Vai tomar no cu Vou pegar aquela porra daquela vida, não Vai se foder Lindo Qualquer batigo onde eu tô desconectando agora, né, velho Foda Aposto determinado, velho Procedimento padrão Padrão, vamos fazer o padrão Vamos fazer o padrão O padrão O padrão aqui É o padrão, caralho Fudeu, eu me perdi E eu fui olhar pro negócio que eu nunca olhei na minha vida Que era o tracejado da estrela Que vinha Tomar no cu Acabou Amigos Eu não vou passar dessa merda hoje, velho Vou deixar o vídeo por aqui Aquele velho beijo Aquele velho abraço Um dia, quem sabe, eu passo Foda-se Foda-se